oi pessoal do rafael de rafa taekwondo to aqui divulgar minha live que eu fiz e se quiser ver mais minha live e não se esqueça de se inscrever no meu canal do outro lado deixar um joinha e vamos embora pro vídeo vambora então vou começar aqui falando da live todos que comparecer minha live viram inéditos meus copys que eu fiz na live copys inéditos copys copys que eu faço aqui no canal mas tem copys que eu nunca fiz no canal saco? recito que eu nunca fiz no canal então isso inédito então se não viu a live ainda vai lá no instagram e ver que é muito bom a live então vai rodar lá no instagram e todo mundo que viu a live comenta aqui o que você achar da live deixa aqui joinha joinha aqui no vídeo joinha bonitão sacou então e só isso joinha aqui like joinha bonitão e se inscrever no canal sacou por que sua inscrição é muito bem vista pro youtube então não esqueça de fazer meu canal sacado? e ai e quanto é que eu saio minha live? minha live é o ano de tarde de tarde é uma live bem um pouco longa um pouco curta aí tem muitas coisas boas uma mediando minha live não teve não teve chat ao vivo eu posso fazer um chat aqui não ouviu mas sim comentários de vocês que me mandaram me mandaram uma live de tal em próximo vídeo eu mando comentários comentaram a live no meu canal ai respondo pra vocês doem boa né foda te mandar muito joinha aqui eu mais um vídeo comentando mais um vídeo comentando como estão nesses comentários foda em mano então não então não se inscreve no meu canal até o próximo vídeo valeu tchau